E o Grêmio se defende porque o Internacional parte lá pelo outro lado com o Dourado. Rodrigo Dourado levou a bola pela lateral do campeonato. A fita do Marcelo de Ferentro, o Berença, o Patel, o Dourado está na área, vai tocar atrás. Fetinho, bate no gol! Gol! Gol do Internacional! Sete minutos o tempo do gol! Acreditou Rodrigo Dourado! E convenhamos uma chocada, uma vontade, uma força que valeu ouro! Ele lutou até o fim! Ele foi até a liga de fundo! Ele fez questão de rolar a bola para Vitinho! Perto da marca penal! Um pouco mais para o lado direito! Ele bateu de pé direito um chute certeiro! O Internacional vem conquistando vitórias importantes por 1x0 e sempre com gol de Vitinho! Ele pode estar levando o Internacional a mais uma vitória! Sete minutos no segundo tempo! Na força da individualidade! Do Vitinho na sua qualidade! Mas de uma vontade tremenda de um Rodrigo Dourado que foi até o fundo do campo acreditando no último suspiro! Vitinho põe para o gol de pé direito! Internacional larga na frente! A Grenal imprevisível! A clássico de emoções divididas! Es Grenal o maior espetáculo do planeta! Canta o Beira Rio! 1 para o Internacional Vitinho! 0 para o Grêmio! A história do gol no futebol da Pandeirantes! Hashtag Grenal na Band! Simon Bianchini! Hashtag Iluminados! Porque foi uma jogadaça do Dourado pelo lado direito! Ele fez toda a jogada pela ponta direita! Tentou cruzamento da bola! Bateu na zaga! Voltou para ele! Ele tocou para o Vitinho! Aproveitou da falha do Erazo! Que tocou para o fundo do gol! O gol dos Iluminados que pode levar o Inter para a Libertadores! 1 para o Colorado! 0 para o Grêmio!